Tudo bem? Está se pronto aí, olha-lhe. Estou vendo que o Jefferson que é para hoje ocasionado, bem pouco. Mas quando ele passou o microfone, então vou representar a sociedade hoje falando em Avelheba, a favor do seu rei, seu ego, rei, rei, dos cavaleiros, sim, pode chegar aqui mais no meio. É, e para nós sempre é uma grande alegria participar desta sua festa com tantos sócios uniformizados, também sócios todos hoje vieram pela primeira vez, isso é um sinal que nós estamos no caminho certo. E nada mais do que você é um, e também lutador das nossas tradições, aqui você já ficou várias vezes, Avelheba é rei, lá no Nacional você tem faixa cada dois, três meses, e lá também a gente deve lembrar, o rei lá no Nacional, ele é o precedente, a família, a esposa Andréia, que a família é muito unida, muito batalhadora nessa sociedade, como aqui também, o Hélio participa junto com a Andréia, a esposa, a equipe de Tiro, e os filhos também, quando podem, então o Hélio para nós, e a família, é próximo sócio. ladeado pelos cavaleiros, o Sr. Steinert, o Sr. Krause, não são fracos, escolheu aí, bons cavaleiros, tomara que hoje a gente consiga achar novamente, o rei, com certeza, e dessa forma, nós queremos fazer com que essa festa, seja muito bacana, que todos os sábios, que estejam aqui com você, e aí os seus amigos, as suas familiares que estão aqui, que os entes queridos, e estamos, no caso então, estamos fazendo, assim, um compartilhamento, estamos junto com você, para festejar, essa data tão especial, que você preparou, com tanto carinho, e para não demorar muito, peço, será que nós temos, hoje então, um espaço aqui, para festejar junto contigo, que nós estamos com muita, e também com muita fome, será que nós podemos avançar, eu passo a palavra então, ao reino. Boa tarde a todos, eu penso que, todo mundo tem que ser satisfeito, com a confeição ali, de honra sozinha, de minhas coisinhas, por isso, eu penso que também tem, que está sendo, obrigado. muito obrigado, então, se não, o verde, é poder avançar, passa a palavra, agora aí, com gesto. Vamos avançar, todos à direita, over, meia volta, over, ficar em forma, para dar os parabéns. eu penso que, 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 eu penso que,